A CIDADE NO BRASIL Desculpa, pode tocar a mensagem de novo? A gente tem a transcrição se você está querendo alguma coisa. Não, eu quero escutar. Certo. Não quero ser enigmática, é só que... Essa mensagem nos trouxe pra cá. Pra um túmulo nórdico, na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Tá aqui. Eu vivi, eu morri. E agora dormo. E dormindo, eu sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da terra outra vez. Procurem pela marca de lobo, pelo furioso, por mim. E salvem todos nós de outra morte. Que perturbador. Essa pulsação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas? Nada mais? Não encontrei nada. Certo. Tô pronta. Vamos lá. Tô pronta. 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 E dá pra dar essa parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá parecendo uma mula, Manca. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 a casa do comentário. Olha aqui, comeram ratos no jantar. Explica por que lutavam igual a deles. O que você... 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 Uma armadilha sonora. Pode ter algo lá dentro. Vou conferir. Espere, quem é você? Também está com aqueles bandidos? Sigurd, Dag, aqui dentro. Eles tinham prisioneiros. Você aí, nos desamarre, nos deixe ir e não vamos te machucar. Bem audaz para quem está amarrada. Gostei do seu bril. Somos gente de bem, eu prometo. Você não precisa nos matar. Calma, amigo, não temos intenção nem motivo para machucar vocês. Como se chamam? Yanli, sou comerciante. Não uma bandida como aqueles outros. E esse é Rowan. Rowan, isso mesmo, sou um peão de estábulo, nada mais. Eu cuido de cavalos. Não, cuidava. Até esses bandidos venderem todos. Seríamos os próximos. Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado. Mas eu arrancaria os olhos deles antes. E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar, a pedido do Yal-Halftan. Mas já tinham partido quando chegamos. Desamarre eles. Você conhece os filhos de Ragnar? Aham. Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos. Bons homens. Pagavam o que era justo. Pelo estado do acampamento, eles se foram já tem um tempo. Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque. Recomeçar. Tenho amigos e aliados por todo canto para me ajudar. Mas não vai ser fácil. Qualquer vilarejo precisa de um estábulo. Para manter os cavalos sadios. Vou achar meu chão de novo. Em algum lugar. O que você está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis para nós. Poder comprar e vender e ter alguém para cuidar das montarias seria vantajoso. Pensei o mesmo. Um amigo dos filhos de Ragnar é meu amigo também. Certo, Deg? Faça o que achar melhor, Sigurd. E aí? Janli? Rowan? Eu sou Sigurd. E Alde Fornever, filho de Stibior. Esses são Eivor e Deg. Vocês podem ir se quiserem. Mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir. Seria um prazer. Ao menos até nos reerguermos. Então que assim seja. Bem-vindos ao Clã do Corvo. De desconhecidos a amigos e a família. Os outros chegaram. Vem. Eu acho que esse vai ser um bom lugar. Caros amigos e familiares. Boas-vindas ao seu novo lar. 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 O terceiro é um táxi. Eivor, Sigurd, eu lhes dou a Inglaterra e seus quatro reinos. Mércia, Anglia Oriental, Nortúmbria e o Essex. Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui, acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia, aqui. Meus batedores logo vão dizer se estou certa. E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome. Sem nome. Isso não pode ficar assim. Que nome daremos a este lugar? Acho que tenho uma ideia. Ravenstorp, o vilarejo dos corvos. Gostei. O poeta em você canta mais uma vez. Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra. Um nome é só o começo. Para termos glória, devemos construir, expandir. Concordo. Melhor começarmos com uma forja. Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais. Isso os vizinhos vão nos dar. Quer eles queiram, quer não. Mal chegamos e já temos que ir atacar? Não vamos dominar essa terra só pedindo. Eu vou falar com Gunnar agora. Bom trabalho, querida. E o que mais você encontrou? Anotações diversas. Passos de humanos, cartas velhas, algumas mensagens em pedras. Levou algum tempo para decifrar a confusão e juntar todas as peças? Passos de humanos, cartas velhas, 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 cart